Foi um domingo ensolarado que eles se reuniram para confraternizar em equipe. Muitos vieram de longe para participar deste evento. Isso é integração, é amizade, entre motociclistas, com as pessoas que tem um mês que a gente se vê, a gente se encontra todo mundo, então é muito satisfatório, a gente gosta muito de fazer isso, a nossa vida é essa. A festa começou com uma motocicleta pela cidade, do ponto de encontro no bairro 2 de Abril até o segundo distrito da cidade. Um desfile de motos com diferentes modelos para quem curte a vida sobre duas rodas. Um momento único, um momento do motociclismo, porque o motociclismo na verdade é uma irmandade, ele é um pessoal que gosta de se reunir para falar de moto, para andar de moto, para falar de viagens. E esse momento aqui hoje, que foi feito pelo Sem Fronteiras, que está reunindo motociclistas aqui do estado todo, e a gente espera contar com bastante gente que está vindo, inclusive, é um momento único de interagir essa classe de motociclista. Segundo o organizador do evento, Rubens Olivas, o encontro com os motociclistas busca agradecer a Deus sobre as bênçãos recebidas durante as longas viagens na estrada. Além, é claro, de comemorar o dia do motociclista como forma de conscientização. Rubens se alentou ainda que a festa tem uma programação especial durante todo o dia. Em primeiro lugar, a gente reúne o pessoal para agradecer a Deus por nos abençoar durante essas andanças nossas e tudo mais. E em segundo lugar, é para comemorar o dia do motociclista, que o dia do motociclista aqui no Brasil é comemorado no dia 27 de julho. E como caiu no meio de semana, nós estamos comemorando agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho